A palestra foi realizada no auditório do Sindicomércio em Pato Branco, com um público exclusivamente feminino, uma noite dedicada a falar sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Com o tema Você é o que os seus olhos veem, a coach Regina Desconce fez com que as mulheres refletissem sobre as suas ações e pensamentos. Até um espelho foi utilizado para que elas pudessem visualizar o que pode prejudicar e também o que pode ajudar nesta busca de crescimento pessoal. A partir do momento que a pessoa começa a sentir segurança naquilo que ela é e de todas as decisões que ela toma, ela começa a botar outros significados na vida dela. Isso sim é empoderamento feminino, é você ter inteligência de discernir o que realmente faz sentido e o que é bom para a sua vida. A palestra que integra a programação da campanha Outubro Rosa foi promovida pela CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Pato Branco. Para que todas as mulheres se cuidem, que elas tenham uma elevada autoestima e também motivação para este Outubro Rosa. E aí todo o valor arrecadado com os ingressos vai ser revertido para a Casa de Apoio? Sim, todo o valor dos ingressos será para a Casa de Apoio Gama neste Outubro Rosa. Sim, todo o valor dos ingressos vai ser revertido para a Casa de Apoio Gama. Sim, todo o valor dos ingressos vai ser revertido para a Casa de Apoio Gama.